Eu quero dizer o seguinte, você ficou careca lá no Pânico, é isso? O pessoal falou pra mim que você ficou careca e foi o dia que deu mais audiência no Pânico, você chorou, você ficou deprimida. Mas vem cá, por que você ficou careca? Foi o que você quis ou...? Eu fiquei careca porque, assim, eu vesti a camisa do programa, foi uma coisa que eu aceitei, né? E eu sou desse jeito, gente. Eu me entrego mesmo no meu trabalho, sabe? Sou super focada. E eu não sabia de nada. Muita gente me pergunta, você sabia que você ia raspar o cabelo? Foi combinado? Porque as pessoas acham que TV, que a nossa entrega, tudo é combinado, né? Pô, mas isso é muito sério. Uma mulher bonita que eu dei você, ficar careca a tudo de nada? Não, não foi combinado. Vocês acham que eu ganhei quanto? Pô, você deve ter ganhado um bom dinheiro, né, bicho? Não, você deve ter ganho ali o... Ganhei nada. Nada. Sim, muito obrigada. Mas vai cá, mas me conta como é que uma pessoa chega, porque eu sei que o cabelo... É, pra mulher, cabelo é... Cabelo é uma coisa que, pô, meu irmão, você quer sacanear uma mulher, é você cortar o cabelo dela. Não, a mulher, às vezes, corta o cabelo. Ela vai ficar, meu irmão, ela vai ficar... Mas como é que foi? Como é que foi? Você chegou lá, você não sabia de nada? Não, foi assim, tava rolando uns burburinhos, né, os comentários. Ai, gente, agora as paniquetes, porque entraram umas paniquetes novas, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar, fazer uma mudança em todas. Ah, a Babi, que é mais raiz, que já é de muito tempo, ela podia raspar o cabelo, que vocês acham que ela tem um rosto bonito? E aí, tava esses murmurinhos. Eu falei, gente, que esse povo vai fazer eu raspar o cabelo, será, né? Aí eu fiquei naquelas, eu cheguei em casa, até comentei com meus pais, mas não tava nada, tipo, era só um murmurinho, era só, tipo, uns comentários, brincadeira. Eu falei, ah, brincadeira, zoeira, né? Pesada. Aí, meus pais, não, você tá maluca? Porque você trabalha com isso, você faz muito trabalho aqui fora, tal, não, não, não é legal. Mas como eu sou uma mulher muito corajosa, entendeu? De garra, firmeza no que eu falo, eu falei, que é raspar, raspar logo. Que isso, né? Vai, vamos. Não acredito. É, só assim, hein? Vixe. Mas e aí, meu irmão? Aí tu chegou ali, eles fizeram aquilo no conceito de ter uma audiência boa, fazer um quadro, uma transformação, e aí quando você se olhou careca, foi ao vivo isso, foi o quê? Foi ao vivo, o programa era ao vivo. Pô, no outro começou a chorar. Ah, na hora, tipo, a gente dá aquele impacto, porque eu nunca tinha ficado com nem o cabelo curto, mas só que, assim, no decorrer do tempo, a gente fica um pouco, né? Meu Deus, meu cabelo, acho que o processo, a transição de crescer, também te deixa mal, mas só que… E eu era muito… Como eu tinha uma… Eu era muito nova, eu levava aquelas coisas, assim, as pessoas falavam, ah, você tá parecendo belo nas internet. O que é isso? O hater chegava assim, eu pintei de loiro, eu pintei de loiro meu cabelo curtinho, porque eu vi uma modelo mó chique lá de fora, eu falei, gente, eu vou fazer igual. Aí eu fui e fiz igual, nossa, tá parecendo belo. Aí o outro, eu dei uma escurecida e coloquei um pouco pra frente, nossa, tá parecendo a Dilma. Aí eu ficava muito mal, entendeu? E aí, aquelas coisas começavam a me pegar. E toda vez que eu ouvi um comentário, eu queria mudar. Eu colocava uma peruca, colocava um lenço, não queria sair daquele jeito. Hoje, eu com a minha maturidade, com a minha idade, filho, eu saio de qualquer jeito careca e não tô nem aí pra esses haters. E aí E aí